Galera, um simples aprendiz curioso de volta com vocês E olha Jorge Góes e toda a galera Jorge Góes, você me pediu, pensa em mim Em tom de Ré, você lembra, né? Agora está me pedindo um tom de Sol Então eu vou mandar ela com solo também pra vocês Muita atenção, tá gente? Ela começa aqui, o solo dela Muita atenção Muita atenção Muita atenção Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Dó maior Chore por mim É maior Liga pra mim Não, não liga pra ir Pensa em mim Desce, sobe e desce Desce, sobe e desce Em vez de você ficar pensando nele Pensando nele Muita atenção Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra ir Liga pra ir Não, não liga pra ir Não, não liga pra ir Pra ir Não chore por ele Se lembra em mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz E menor Vamos pegar Dó maior Dó maior Dó maior Dó maior Ré maior Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ir Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ir Pra ir Muita atenção, esse vídeo é fácil, tá gente, todos os iniciantes, se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo, quando você chegar aqui ó, se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz e menor, vamos pegar o maior, o primeiro avião é maior, com destino a felicidade, a felicidade, pra mim é você, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, aí vem aqui, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, qualquer um pega, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, se quiser me ligar também dá, pra ele, ou chore por ele, se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade, a felicidade, pra mim é você, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, fica isso aqui pessoal, ó, isso aqui tanto faz, tocar aqui, ou então você juntar, aqui ó, os dedos tudinho, aí esse dedo aqui, ele fica passando um pouquinho, tá vendo, ó, então, você colocando tudo aqui, vai ter mais firmeza, pode tocar assim, pode tocar, só um polegar, pode ser assim, um polegar indicador, cada um tem um jeito de tocar, né, vocês sabem qual o meu estilo de tocar, eu ensino todo mundo a tocar naquele estilo, porque eu não preciso usar muito, se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo, eu prefiro assim, ó, porque aqui, há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino a felicidade, agora vamos em câmera lenta, ó, se lembre que eu, sol maior, né, aqui ó, três dedos aqui ó, eu toco de qualquer jeito que eu quiser, mas o meu estilo é aquele, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, Pensa em mim, Pensa em mim, Chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Pensa em mim, Veio o vídeo todo, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Não chore por mim, Não chore por mim, Pensa em mim, Aê, Lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo, Amo, quero fazer você feliz, E agora tem, Agora tem, ele me pediu pra transportar, pra essa escala, né, De tom de som, vai cair, E Mi, Vamos pegar a Dó, Vira viel, É o, É maior, É maior, Com destino a cruz, Somatividade, Felicidade, Pra mim é você, Aí vem, Pensa em mim, Chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Pensa em mim, Chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Pensa em mim, Primeira coisa que vocês tem que pegar na música, É, Fazer isso aqui, Pra depois pegar o e, Entendeu? Aí tem aqui, Vejo você ficar pensando nele, Sim, vai dar, Eu coloquei sempre aqui, tem, aqui, Vejo você ficar pensando nele, Aqui também é lá, Pensa em mim, Chore por mim, E maior, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Fá menor, É maior, Aqui, Em vez de Dó maior, Oito escala, Dó maior, Lá menor, Dó maior, Vejo você chorando por ele, Pensa em mim, É em mim, Chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele, Pensa em mim, Chore por mim, Chore por mim, não liga pra mim, não liga pra ele, Pra ele, Chore por ele, Chore por ele, Agora aqui, bebe, Fim, Vam, x ... É o melhor que o Sandonelli Toca sempre assim gente, eu tenho uma mania que as vezes tá mais o certo é assim. E ao longo dele toca assim sempre. Bem explicado tá pessoal, então o violão ele tem que ficar, o corpo dele tem que ficar aqui na perna, entendeu? É você tá tocando aqui. Se eu quisesse tocar essa música aqui por exemplo, uma suposição. Eu tô aqui né, eu não tô nem olhando ela, eu vou colocar. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por ele. Entendeu? Quando você sabe já a escala da música, você não precisa tá olhando, gente. Aprenda a tocar sem precisar tá olhando pra nota. Às vezes eu olho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não preciso de olhar qualquer nota. Se eu quiser tocar, eu já fiz vários vídeos aqui, eu nunca quis mostrar pra vocês. Mas eu toco qualquer música aqui, eu boto violão aqui em cima, qualquer forró, entendeu? Qualquer música eu toco aqui. É só eu pegar a primeira corda, entendeu? Eu toco qualquer música aqui. Mas por quê? Porque eu aprendi e vocês devem aprender a tocar o violão sem olhar pras notas. Porque isso aqui é tipo um guia. Você pegou aqui. Aqui. Entendeu, pessoal? Então, bem explicado o vídeo aí pra vocês. Coloquei o violão aqui. Desculpa alguém se vocês não gostaram de eu ter colocado aqui, mas eu só provei pra vocês que depois que vocês aprendem a música, já tá ali, pronto. Você não esquece, entendeu? Você vai esquecer a letra, porque você vai pegar outras letras e às vezes as pessoas me pedem. Poxa, eu esqueci a letra dessa música. Como é que eu vou começar essa música? Como é que eu começo ela? Se eu esqueci a letra, esqueci a harmonia, mas eu tenho ela na minha cabeça. O problema foi que eu esqueci, entendeu? Mas eu toco muitas músicas sem olhar aqui, toco. Boto violão aqui pra trás, já botei várias vezes aqui em casa, nunca fiz vídeo. Mas se eu quisesse, eu faria pra vocês, pra mostrar pra vocês. Então, tá aí o vídeo. Josgós, que você pediu em Ré maior e agora pediu em Sol maior. Então, é Sol, Mi, Dó, Ré, Sol, Mi, Dó, Ré, Sol. É só isso aqui, essa escala, tá meu querido? Curte, deixe o comentário. Olha, não esquece de espalhar esse canal, porque esse canal precisa ser espalhado por vocês. Cada um faça a sua parte. Não deixe as pessoas ficarem fazendo e você vê e passa por despercebido. Finge que não tá vendo nada. O canal tá precisando da ajuda de todos vocês. E eu agradeço desde já a todos vocês que já deixaram o like de vocês. E deixa o like de vocês. Comente o canal. E fica tranquilo. Se eu esquecer a música, olha gente, eu tenho um problema muito sério, esquecimento. Por favor, me cobre, igual eu cobro. Eu cobro pra vocês deixarem lá o like de vocês, vocês me cobram também. Olha, a minha música, hein? A minha música. Isso mesmo. Eu sinto firmeza em mandar música pra vocês. O problema é que se eu soubesse a letra... Gente, o problema é a letra, porque a letra a gente se perde todinho. Depois que você perdeu a letra, você se perde na música. Então, acabou. Se eu não souber a letra, não adianta que... Não tem como. E antes eu podia mandar. Às vezes eu colocava lá, podia mandar escutando lá. Eu podia mandar pra vocês. Agora eu não posso mandar, porque é... É contra a regra do YouTube, não pode. Quem me dera. Vocês pediam a letra, eu colocava lá pra tocar lá. E ficava escutando aqui, entendeu? E mandava pra vocês. Mas o problema é que eu tenho pra pegar a letra. E há tantas coisas pra fazer. Valeu, gente. Um forte abraço. Um salve, salve, galera, pra todo mundo. Um bom... Uma boa semana de paz. Repleto de paz, saúde e benção de Deus. Que São Jorge nos proteja das armas. E todas as armas. E todos os... São Jorge guerreiro. O pessoal acha que São Jorge é pra macumbeiro. São Jorge é um santo de Deus. São Jorge morreu na guerra. Por quê? Porque ele estava defendendo. Ele estava lendo a Bíblia escondido. Entendeu? E o pessoal não podia ver falar de Deus. Se falasse de Deus, morria. Porque o pessoal do mal. Não pode, não. Entendeu? Por isso que hoje nós devemos fazer oração. Acender uma vela pra São Jorge. Isso não é macumba, não, tá, gente? Isso não é macumba. O verdadeiro Deus criador. Primeiramente, Deus. E o santo deles, tá? Que é São Jorge. É o dia dele hoje. Entendeu? Morreu porque pregou a palavra de Deus. E não quiseram que ele pregasse a palavra de Deus aqui na terra, tá? Salve, salve, galera. Tamo junto. Forte abraço. Deixe um comentário aí no vídeo, tá? Obrigado.